O que é o nosso canal? Bom, o nosso canal, vocês já viram lá pelo trailerzinho, pelo vídeo, que não somos só nós dois. Ainda tem o César, que não pôde estar aqui com a gente gravando hoje, mas ele vai fazer parte desse projeto com a gente, discutindo os temas todos que a gente vai debater. Para vocês não esquecerem do César ao longo do nosso programinha aqui rápido, vai ter uma foto dele aqui em algum lugar, não sei onde, mas vai ter. É, o tempo inteiro você vai poder olhar para a cara do César e lembrar que ele faz parte do grupo. Não sei se vai ser bom, mas... Mas é justo, ele faz parte, ele faz parte. Daniel, explica um pouquinho para o pessoal o que é o nosso canal. Bom, é... Oi, gente, tudo bem? Então, o nosso canal, a ideia é basicamente falar sobre cultura pop e nerd em geral, né? É... Falar sobre filmes, música, HQ, games, séries... Games e séries é um pouco menos, mas... Enfim. Pontoar. E a nossa principal ideia é tentar expor a nossa opinião de uma maneira, assim, totalmente informal, né? A gente não é crítico, nem pretende ser, não é a minha intenção, nem dele, nem do César, crítico de nada. E a gente pretende só expor a nossa opinião, como vocês, tem a opinião de vocês também, e de uma forma bem-humorada, enfim... Bom, e aí o nosso canal, ele... Para facilitar essa mudança de temas e tudo mais, o nosso canal é dividido em vários programas. Assim como existe qualquer canal, rede de televisão que você assista, Globo ou qualquer outro, tem vários programinhas, o nosso também tem vários programas, tá? E a gente não é só a Marvel que tem fases, não. O canal Barba Jodim também tem fases, e nós estamos na fase 1. A fase 1, ela diz respeito à Sétima Arte, ao cinema. Então, a fase 1, que vão ser os primeiros programas que a gente vai lançar, eles são exclusivamente voltados para o cinema, para filmes. E o nosso carro-chefe, que é o principal programa do nosso canal, nessa fase 1, eu acho que é o principal programa mesmo do nosso canal, é o Barbie Pipoca. O Barbie Pipoca é que vai compreender o quê? Os filmes que passam no cinema. Exatamente o filme que acabou de passar no cinema, é o filme que a gente vai estar comentando no Barbie Pipoca. No caso, o filme estreia na quinta, e domingo, dez da noite, você vai poder ver lá, no nosso canal, o videozinho do Barbie Pipoca, tá? Depois disso, a gente tem quatro especiais mensais. Todo mês vão ter mais quatro programas que a gente só vai passar uma vez por mês. E sempre às quintas-feiras. E aí, esses quatro programas, eles têm temas variados, sempre dentro do quesito cinema, sempre dentro do quesito filmes, tá? E aí, o nosso primeiro programinha, no caso, é o Barba Sangrenta. Então, Barba Sangrenta, acho que o nome já meio que auto-explicita, né? O que ele quer dizer, assim. Porque, assim, a gente escolheu pelo menos um gênero para fazer sempre um especial, acho que um gênero que muita gente gosta, o nosso caso também. Que é um gênero de terror, né? Terror, suspense, né? O nome não precisa necessariamente, por causa de ser Barba Sangrenta, não precisa ter gore no filme, né? Nesse caso, a gente vai sempre priorizar filmes que não sejam tão recentes assim, né? Pode ter um filme ou outro recente, mas a gente vai preferir filmes, sei lá, com dez anos, pelo menos, né? A ideia sempre dos especiais é pegar filmes que você não tenha visto no cinema ano passado, entendeu? Bom, depois disso a gente tem o Barba e Poeira, ou Barba com Poeira. A gente não sabe ainda muito bem qual vai ser o nome dele no final, né? Mas, bom, a ideia desse Barba e Poeira, ou Barba com Poeira, é o seguinte. É a gente pegar filmes se aproximando dos 30 anos, né? Com mais de 20 anos. Bem mais de 20 anos. Filmes que sejam de 89 para baixo. Filmes que sejam da década de 80 para trás, tá? E aí a ideia é que a gente possa diversificar aqui qualquer gênero dentro desse conceito de filmes mais antigos. E a gente tem também o... Barba. Bom, e a gente também tem o programa Barba Perdida. O que é o Barba Perdida? Barba Perdida, então. Barba Perdida a gente vai tentar englobar aí filmes com menos apego, filmes menos conhecidos, né? Não necessariamente filmes obscuros, filmes muito... que ninguém conheça, não. Mas filmes menos conhecidos, para realizar filmes menos badalados. É. E a gente tem... E finalmente o Colecionador de Barbas. O Colecionador de Barbas, é. Bom, o que é o Colecionador de Barbas? Bom, você está vendo aqui atrás uma porrada de filme em DVD, né? Realmente. Bom, é. E todos os três integrantes desse canal, eles costumam abrir suas carteiras e gastar uma boa grana... Um monte de porcaria. Uma boa grana num monte de porcaria. E aí o que acontece? Nesse programa, a gente vai escolher uma das porcarias das nossas três coleções e vamos falar sobre esse filme. Então, por exemplo, no caso a gente pode dizer aqui que a gente puxou um filme que é realmente qualquer. Pô, muito bom, né? Viagem Fórmita, que é um bom filme. Qualquer não, né? Excelente. E aí, então, a gente pegaria o filme que a gente vai escolher e vai comentar esse filme. Que aí pode ser um filme de qualquer época, pode ser um filme qualquer. O importante é que ele faz parte das nossas coleções. Então, a gente tem algum apreço por eles. Só que os nossos gostos são um pouco diferenciados. Então, pode ser que o que alguém tenha apreço e a gente tire aqui da pratiqueira, os outros dois adem. Então, a graça é mais ou menos essa, tá? Então, você já entendeu como é que é o canal. Começa a curtir a gente aí. Acompanhe os nossos vídeos. Domingo, 10 horas da noite, já tem o primeiro, tá? E continue comentando, curtindo e compartilhando como você está fazendo. Obrigado, pessoal. Valeu.